Oi, turminha! Vamos lá para mais uma roda da cantiga. Vou dar uma dica para vocês. É uma música que a Tia Pátia gosta bastante e fala sobre... Aquarela é o nome da música. Vamos lá? Cantando comigo? Então, é a música Aquarela, do Toquinho. E um, dois, três. Numa folha qualquer eu desenho um só, o amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover, com dois riscos tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel. Num instante imagina uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela. Viajando o Havaí, Pequim, o Istambul. Pinto o mar com a vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião. Rosa e grenar, tudo em volta. Colorindo com suas luzes. A piscar, basta imaginar que ele está partindo. Sereno, lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Muito bem, turminha. Então, vocês já treinaram com a Tia Pathy essa primeira parte da música. Treina aí em casa, pra gente cantar bem bonito. Tá bom? Super beijo. Obrigado pela participação. Espero vocês na próxima aula. Tchau, turma. Tchau.